Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Oh 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 Deixa logo esse sujeito, vem votar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem votar aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Preno de educações Preno de educações Preno de educações E vem com o balanço Vem gatinha, vem mexer Balanço envolvente eu vou fazer enlouquecer Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Presto de imóvel Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com o balanço, vem gatinha, vem mexer Balanço envolvente eu vou fazer enlouquecer Vem com o balanço, vem novinha, vem mexer Balanço envolvente eu vou fazer enlouquecer Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Preno de educações Preno de educações Bora, Brana! Boa somendeiros Eram dois mil vídeos e essa bandeira é filho Preno de educações Preno de educações Eu vou botar trabalho Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca morro aqui a galera Pensa morro aqui a galera Quer curtir, ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca morro aqui a galera Quer curtir, ninguém vai dormir Ninguém vai dormirёл Toca porra o que a galera quer curtir, ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, eu disse Toca porra o que a galera quer curtir Toca porra o que a galera quer curtir A unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Sucesso é refreitar Dessa bandeira é filho do ferro 2020 Pra tocar no bailão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Breno, divulgações Breno, divulgações Balu, sua loja de calcão de São Rafael É pra tocar no quarenão A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tudo louca, tudo querem tudo dançar O paredão toca de nó e botão Balu, sua loja de calcão de São Rafael Forró pra ser bom tem que ser no interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minas tudo no balanço, querendo dançar O paredão tocando e nóis botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós mudando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo no balanço, querendo dançar O paredão tocando e nós mudando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de bandeiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de bandeiro Breno, divulgações Breno, divulgações Vai o som, boda-pega, é, go! Abril, show! Maravilhoso! 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 Vai cicatrizar Em uma hora vou te esquecer Já era medo De me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Que Olha a pegada Só quero que você Seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar Um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Breno, divulgações Breno, divulgações Com ou sem mim Com ou sem mim É dessa folheira da vida Na pegada do carnaval Maravilha Cartão vermelho E Francisco Mix Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá Seu coração tá machucado Mas não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Faz esse amor Breno, divulgações Breno, divulgações Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá Seu coração tá Seu coração tá Mas não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo 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 em mim Fazer feliz Preno, divulgações Preno, divulgações Vai na pegada Simba, simba Uou É Berti Maranhão e Davi Produção Simba, uou Parabéns Simba Preno, divulgações Preno, divulgações Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Simba Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Pra contar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Simba Simba Olha, pega a dor de sucesso É sim, menino Vai, mais cinco, cinco Bora de baixo Eu tô gravando orgulho fora Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar Pra contar essa saudade Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso É sucesso Breno Divulgações Breno Divulgações Simba Simba Puxa, menino Vai, mais cinco, cinco Olha a braga Maravilhoso Zé Sopaneiro e Zé Filho Carnaval 2020 Breno Divulgações Breno Divulgações Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Nunca mais me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Prenos Divulgações Prenos Divulgações Ei, tá o musicão! Paredão dos Fogos Essa ideia é desaforada Simba! Simba! Prenos Divulgações Prenos Divulgações Você terminou com ele e tá chorando Simba! Quer água com açúcar, ô meu amor? Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidencial, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um dó Eu sei você quer desistir, é Mas tem uma opção melhor Simba! Simba! Uou! Simba! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes de desistir do amor Mas antes de desistir do amor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Que coincidencial, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um dó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Simba! Uou! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova o mesmo meu Vai provar Sim, vai Breno, divulgações Breno, divulgações Maravilhoso Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Breno, divulgações Sabado a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudade Aí tu vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Mas quando chegar o domingo à tarde De me vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Breno, divulgações Breno, divulgações Olha a pegada, olha o swing Eu fui com meu padrão Pra as bandas do sul E já conheci uma mulher tão linda De olhar misterioso Quem me derrubou na face Foi o meu coração Que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso vir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Arrasou o frio pelo calor Maravilhoso Eu fui com meu padrão Pra as bandas do sul E já conheci uma mulher tão linda E olha o misterioso Que me derrubou na face Foi o meu coração Que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso vir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Sim, mas Olha a pegada, olha o suí Breno de Inducações Breno de Inducações Maravilhoso Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um porcadão bem animado Música 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 Música